Bem, gente, eu tô aqui no centro, onde eu vim comprar as coisinhas pro lar E de cara tem uma loja ali, que até foi a loja que eu comprei Mais ou menos metade das coisas pra escola da Rebeca De material escolar, e eu te encontro coisas, gente, tipo, muito barato Aí eu vou lá, porque a loja, assim, ela é grande e ela é cheia, então ela tem muita coisa Então eu vou lá dar uma olhada nos preços e ver se eu vou comprar alguma coisa lá Dar minha listinha de coisas pro lar, que eu já devia ter comprado Mas não tive tempo, tô fazendo isso hoje Vou atravessar aqui, gente Ó, tô no centro de Friburgo, essa aqui é a praça principal de Friburgo Aí, gente, eu cheguei aqui na loja e vi tanta coisa, assim, em bom preço Que eu já até peguei uma cestinha, botei minha sombrinha dentro Pra vocês terem uma noção, o que eu vi aqui barato, ó Achei essa esponja de banho, um ótimo preço Eu quero muito uma esponja de banho Uma pra mim e uma pras crianças Não quero gastar muito, gente, assim, não quero gastar mais do que 50 reais E tem gente me olhando como se fosse uma louca Dá uma passada por aqui Olha que bonitinho Só que acho que é de botar, tipo, azeite ou pimenta Tem esse biquinho, assim, ó Jarros Outra coisa que eu vi bem barata foi lá na frente Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver que eu vou mostrar Ui, desculpa Olha, pano de chão 99 centavos Não é do muito grosso, é do mais fino, ó Mas é bom, olha, 99 centavos Só que eu tenho bastante pano de chão Tem que me concentrar no que eu vim comprar Porque, por exemplo Se eu for indo pelo preço, pela oferta Daqui a pouco eu já comprei umas coisas Ai, eu precisava muito disso Só que não tá nos planos pra hoje Pro quarto das meninas Eu quero botar uma mesa, assim Embora que já tem um lugar, assim, onde vai ser pra Rebeca estudar Mas pra elas ficarem mesmo pintando as duas juntas Conjuntinho de mesa e cadeira Porque o preço tá bem... Mais ou menos no padrão que tá nos outros lugares Agora eu tenho que procurar umas coisas que são pro banheiro Preciso daquela escovinha de fregar o vaso, gente Olha que loja grande, ó Eu vim lá da frente e ela ainda tem até lá atrás Um monte de coisa que eu preciso eu vou comprando conforme, né Tipo, eu quero mais uma frigideira Só que eu quero uma frigideira de... Como é que chama? Porcelana por dentro Também preciso de uma apanhada de pressão maior Mas assim, nem nada urgente É coisa que dá pra planejar E eu preciso muito de um tapete desse pra entrada Ainda mais agora que tá chovendo A minha entrada tá sem tapete E precisa ser desse que limpa mais o pé Porque senão a gente entra, entra terra, entra tudo E minha entrada tá sem tapete E olha quanto tá esse tapete Sete e noventa e nove E vamos continuar Aqui tem um pano de chão um pouco mais grosso Um e cinquenta Isso aqui em mercado é três e pouco Ah, outra coisa que tá na lista Esse porta-escova de dente Que eu uso aquela capinha nela Pra não ficar aberta assim no banheiro Mas eu queria um desses assim Só que eu não queria um caro Tipo Esse aqui tá doze Quero mais baratinho Mas precisa fechar Esse aqui tá muito grande Pra aquela pia E tá bom Quanto que tá esse? Quatro e noventa e nove E o tamanho vai caber na pia Porque a pia não é tão grande Esse aqui que é redondinho Ops Cinco e noventa e nove Tem que ver esse negócio de cor também, né gente? Se for deixando comigo Eu vou comprando a cor de cada cor Quando eu ver tá igual um arco-íris, ó Eu não tenho mania assim de falar Ah, o banheiro é azul, a cozinha é verde Tipo assim, não tem isso Vou comprar isso aqui Só tem essa cor Desse modelo só tem essa cor Vou levar esse aqui mesmo Agora eu preciso da escovinha pro vaso, gente Olha aqui, tem mais tapete Jogo de banheiro Gracinha, mas Esse tapete também é bom, ó Pra entrada Bem duro esse, nossa Quanto é isso? Trinta reais Esse é bem duro mesmo Gente, aqui tem tudo de tudo Deixa eu ver onde eu tô com a escovinha Ah, tá aqui na minha cara Que gracinha Só que eu não quero chique assim não Quero mais simples mesmo Só pra empolver o vaso mesmo Ah, tô vendo que tem ali Olha, achei Tipo, muito fraco Deixa eu ver esse fraco Isso não quebra à toa Essas aqui estão 3,99 Essas aqui estão 25 Essas aqui estão Acho que 7,99 Deixa eu ver como funciona Esse aqui já tava aberto, tá gente, o selo Ah, tá É assim, ó Esse aqui é até melhor pra limpar Mais firme Isso aqui, olha Esse cabo bem firme, ó Gostei desse Esse aqui que eu abri já tava aberto, tá gente? Gente, tô com uma mania Que já aconteceu umas 5 vezes hoje De achar que tá gravando E o celular não tá gravando E tá eu falando Tô procurando o fluê aqui Já achei a parte de atalheres Mas não tá Se eu não achar Que eu gosto de procurar primeiro Aí eu peço informação Olha que colorido Ai, aqui deve tá Deve tá por aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ai, eu precisava de uma peneira dessa de ferro Porque às vezes tem que peneirar uma coisa, um purê E é quente Vamos ver quanto que tá Aliás, desse tamanho, assim, tá 4,99 Só que o cabo não é firme, ó O cabo é bem molinho Não vai aguentar a pressão De ficar espremendo o purê, por exemplo Olha, é um negocinho desse que eu quero Só que separado Certeza que tá por aqui Coloridinho Só que a peneira que eu falei Também não tá na minha lista pra hoje Outro dia eu saio pra procurar isso Achei Achei de ferro Queria um de Queria um de plástico Olha Sete reais, nossa Também é grande Queria um menorzinho Esse aqui é bom que pode ir no fogo Às vezes tem uns molhos Que tem aqui Levar esse no fogo Acho que vou levar esse mesmo Vou dar mais uma volta na loja Pra saber se tem mais Alguma coisa que eu esqueci Muito show essa loja, gente Vende material escolar Ah, não fui na parte de lá de cima Vamos lá Pote Eu tenho mania de comprar pote Agora eu tenho bastante pote lá Pra guardar as coisinhas Gastei pote grande Pote pequeno Pode ser de qualquer jeito Gente, olha Eu tava lá embaixo Agora eu vim pra essa área aqui Que tá cheia de material escolar O que acontece? Como na época de volta às aulas Essas coisas assim De início de ano Eles É igual eu fazia no americano A gente passa o material pra trás Aí quando chegar a época de materiais Eles passam o material lá pra frente Aí eu tô vendo Cada coisa mais bonitinha que a outra Olha que bonitinho esses quadrinhos Gente, depois eu vou fazer um vídeo Aliás, antes de fazer o vídeo Vou precisar muito da ajuda de vocês Vou virar a câmera pra mim Porque não tem aquela estante Grandona lá Que tem lá no escritório Que tá vazia praticamente Eu não tenho muita ideia de decoração Então vou ter que tirar uma foto dela inteira Assim Postar, sei lá, no Instagram Aliás, meu Instagram tá na descrição E vocês vão Aí vocês podem me mandar ideias de fotos Links de sites Porque eu queria fazer assim É alternar Alternar não Porque eu não tenho tantos livros Mas botar livros Botar outras coisas Aí pra vocês me darem ideia Não quero deixar nenhuma parte vazia E aí eu vou precisar de ajuda de vocês Porque eu não tenho muita criatividade Pra essas coisas, sabe? Eu vi um negócio aqui Que não tinha Friburgo Agora é a primeira vez que eu vejo Que é essa luminária igual a minha Ó Só que a minha é branca, né? Que eu comprei lá em Osasco Será que aqui tá 70 reais? Eu não lembro quanto eu comprei Mas eu acho que foi 10 ou 15 Mas não sei se é tipo a mesma marca A mesma qualidade Eu não sei Eu sou muito atrapalhada, Jesus Tem lugar que eu não vou Que eu não passo vergonha Olha, gente Vou virar a câmera de novo Tô falando baixo Porque aqui não tá barulho Eu vou ficar gritando Vou virar a câmera Olha quantos estojos Quando eu vim comprar Material pras crianças Ou pra mim Não tinha tantas opções de estojo Olha quantas opções de estojo Ó E às vezes eu quero comprar Uns estojinhos assim Mais simples, fininhos Só que vocês já viram Coisa pra ser caro Igual o estojo Não sei porque que o estojo É tão caro Antigamente não era assim não Deixa eu ver quanto que é esse aqui Esse aqui é bem fininho, ó É 8 reais Aqui tem outras coisas Tem bolsas Tem mochila Ah, outra coisa que eu adorei Que eu achei muito bonitinho aqui Esses quadrinhos, ó Precisa anotar compromisso Da semana Tem de vários tamanhos, ó Acho muito legal Mas acho que pra mim não funciona Pra mim funciona mais no caderno Então, gente As coisas que eu comprei São aqui, ó Na nossa cola E daí quando eu chegar em casa No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Quanto foi isso aqui Quanto foi o outro negócio Que eu comprei Quatro Tá vendo se tem gente Pra continuar falando Então Bem, eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje não Percam o próximo vídeo E Eu espero fazer mais comprinhas Pra vocês De utilidades assim Só que eu tenho que ir Lojas diferentes, sabe? É Mas aí eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, eu perdi totalmente O jeito de gravar na rua Aí alguém falou assim Ai, você tá com vergonha De gravar na rua Você gravava dançando No meio da praça Não é assim, gente Naquela época Eu tava com uma desenvoltura Mais acostumada O Fernando Tava junto A Ju Que é minha amiga Também tava junto Então era bem diferente Agora sim Sozinha E é diferente Mas eu acostumo de novo Então é isso, gente Adorei Fazer essas comprinhas com vocês Em casa eu mostro tudo Mais detalhado, tá? Um beijo E até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.